Fala aí, galera! Professor Bernardo, vamos fazer uma rotina rapidinha de compensação, somente cinco exercícios, tá certo? Um minuto em cada. Vamos começar. Primeiro, vamos fazer a posição de cachorro baixo. Você sai da prancha, joga o quadril lá para cima, alonga seus posteriores de coxa, suas panturrilhas, os dorsais, tá? Pode relaxar a panturrilha, tenta forçar o calcanhar em direção ao chão. Continua respirando. Para não forçar os punhos, você deve manter os dedos bem abertos. Vamos segurar mais 30 segundos. Vai espreguiçando mais, tentando deixar a sua coluna neutra e crescendo a coluna. Abre o peito. Mais para o final, a gente força um pouquinho mais. Vamos para a segunda posição. Agora vamos segurar um minuto de cachorro alto. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil porque exige força nos braços. Você contrai bem o glúteo, aperta o abdômen também. O seu abdômen vai estar alongando, mas você vai sentir que ele está muitas vezes tenso. Quem passa muitas horas sentado vai sentir o abdominal tenso. Tenta travar o joelho. Abre o peito para frente. Mais 30 segundos. Raça, galera. Realmente não é fácil. Joelho travado o tempo inteiro. Espreguiça. Respira profundamente. Segura só mais alguns segundinhos. Pode apoiar o joelho no chão. Agora a terceira posição. A gente vai fazer o chin-land. Você espreme o glúteo. Subir o braço acima da cabeça e joga a flexão lateral para o lado da sua perna que está à frente. Você vai sentir alongando os oblicos e os dorsais. Além de alongar os flexores do quadril. 30 segundos cada lado. Troca o lado. Espreguiça. Engaja seu glúteo. Destaca bem o alongamento. Agora vamos sair da posição de prancha. Você vai pisar a frente e vai girar o braço de dentro. Vamos segurar 30 segundos cada lado. Espreme bem seu glúteo da perna que está esticada. Encaixa o ombro. Você pode olhar para cima, para o céu. Mas não deixa o quadril girar demais não para esse. Sustenta. Troca o lado. Você vai ficar quase que de prancha lateral. Agora a gente pode colocar a mão esquerda no chão. Vira o pé direito. É a posição oposta. É o low lunge twist outside. Braço de fora. Vai sentir alongando os adutores, a parte interna da coxa. Braço aqui é forte. Vai fortalecer seus oblicos, sua cintura também. Equaliza o corpo. Troca o lado, ligeiro. Pisou. Gira o pé para você se estabilizar. Respirando. Não trava a respiração. Não faz careta. Fechamos. Agora, para finalizar, vamos adicionar mais um. Vamos ficar um minuto de cócoras. Deep squat. Esse é bom fazer sempre para você ir acumulando. Especialmente quem passa muitas horas sentado no dia a dia. Você vai perdendo muito essa mobilidade e afeta a saúde dos seus órgãos. Dos intestinos. Você fica com prisão de ventre. Se você não tem essa posição, é um marco para a gente conquistar. Voltar. Recuperar isso. Você pode ter tido cirurgia no joelho. É possível recuperar essa amplitude de tão importante que ela é. Mas a gente tem que trabalhar muito nessas rotinas de mobilidade e compensação. Galera, espero que vocês tenham gostado. Estejam tirando proveito. É fazer. É pegar e fazer. Por mais que seja simples, quatro, cinco exercícios já dá resultado. Se você já vai acostumando o corpo, você vai fazer dois, três rounds. Então você vai gastar 15 minutos, 20 minutos às vezes, mas faz tão bem para a saúde que você vai começar a querer gastar mais tempo do que isso. Essa que é a verdade. Tá? Fechamos por hoje. Então deixa aquele seu like aí. Dá o CCC, né? Curte, comenta e compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve para receber todos os treinos que eu estou gravando. Tá certo? E vamos juntos treinar TAC Fit, Flow Fit e Club Bell. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo.